Vamos lá, ó, eu já vou ir direto, perdão, eu não tô aguentando, o cara compra a nossa vida se quiser Eu não estou aguentando, eu preciso ir no Hunter's Wars agora, tá? Perdão, não tava programado pra ir, tipo assim, pra ir, tá ligado? Mas eu tô curioso, já saiu dois EP, e eu quero ver, então nós vai ver Quase morri no Hunter's Wars EP 2, fudeu, nossa Prepara a pipoca, mano, porque agora eu quero ver Ó, lembrando, no último vídeo do Hunter's Wars, o Tiago tava dando uma aula Sobre, é, sobre, do Justin Bieber, calma, já vai O Tiago tava dando aula, o Tiago Reis, uma aula de como que é posicionamento, defesa, essas coisas, vamos ver agora Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Hunter's Wars No primeiro episódio, os nossos participantes montaram suas barracas, montaram seus acampamentos Cada um com uma extraterrestre, cada um com um plano em sua mente E nesse segundo episódio, vai ter vários tiros Renan Fiorini e Gnobre já começam morrendo Eles morreram pra quem, pois as suas comprós não estavam ligadas no momento Quem que me matou eles? Então, sem mais enrolação, acompanhem agora o segundo episódio de Hunter's Wars Vai! Já vou deixar o like, já vou deixar o like, já vou deixar o like Nossa, véi Você foi os primeiros? Você foi os primeiros Eu falei! Eu falei pra vocês no nosso mapinha ontem, mano Ou era o Vespa, ou era o Marcio e o Boquinha Quem faleceu mais que você? Você e o Gui? Mas deu bom, tá bom Você é Dani primeiro? Não, deu bom, deu bom Ave Maria Marcião, mano Pegou onde o tiro? Foi o beijado no braço Não estourou, mas... Mas sentiu a dor? Gui Nobre O Marcio fez double kill, caralho, porra O que a gente mais temia A gente fez uma troca de tiro com alguém Não acertamos Só que daí a gente tava subindo Pra pegar na emboscada Na hora que eu fui passar em cima de uns galhos A árvore afundou Aí fez... Olha o bimbo Blau, 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 blau Não deu nem tempo, mano O Marcio deu double kill, minha Ah, maluco Tem mais dois parceiros nossos Tem mais dois Tem como ganhar, mano Tem como ganhar É que a nossa estratégia tá muito boa Mas... É que vai dar Salve, Eric Tamo junto, irmão Deixa eu perguntar uma coisa agora pra vocês, chat Quando a pessoa morre Quanto tempo ela tem que ficar fora? Por exemplo, o Guil e o Renan morreram Quanto tempo eles vão ficar fora? Tá, é o Jota E o Renato É agora Cinco minutos Morreu, perdeu Perde pra sempre Mas eles não voltam no dia? Como funciona? Não, mano Tem que voltar Que a gente tá tentando identificar Identificar algum acampamento Que a intenção aqui É a retomada A tomada de bandeira A tomada do território deles Então A gente Tem nossa estratégia E a gente crie Que a nossa estratégia É muito louca, né? Porque vocês estão andando Num aberto Do nada Eu acho que o Bizu A nós viu que a equipe A equipe que do lado vai fazer A gente começou a ir no mato, mano Bruno Vem segurando pra trás Eles estão aí É fato que eles estão aí Eles estão aí Estão por aqui Estão por aqui O que você acha? Nós vai pra lá Nosso acampamento Tá seguro mesmo E dá a volta lá Pra pegar o pessoal lá Ainda deixa isso aqui Por último, né? Vem ganhando Vem ganhando de lá pra cá Do que já com contar agora Boa, boa, boa Pode ser Mas vocês estão falando Que morreu, acabou Porra, mas aí Não faz sentido nenhum Ó o James Tô esperando aqui Mantendo a guarda E a rapaziada foi Saiu aí Tá aí o Julinho aqui Tô esperando um tonto aparecer Ele pra não atirar Só tá camperando, velho Minha função Todos os vinhos Ficou aqui pra ficar aqui É o time do Roche, né? Esse é o time Roche É o time Roche É o time Roche Pra nós catar esses caras aí Já morreu um pariu Ô meu Deus, errei Errei Ah, entendi Eu já tô sabendo Foi, foi, foi Tiro de lá Tiro de lá E tiro de lá É, meu amigo Mas vai ganhar essa, hein? Tá ligado O cara pode tá ouvindo, hein? Tá tranquilo, mano Aqui Olha que eles vêm Já vão tomar bala Quem é esse aí mesmo? Nunca mais aqui na Pia de Motocross Tá louco? É nada É o que você contou, viado Você falou Na Pia de Motocross, idiota Foi mal Tem que pegar a água De vocês depois Me fala que eu levo Pritivo Vamos tomar aqui, galera Já não sei Olha o Bruno Eu tô sem o celular Tá um calor punk Dá uma olhada na cara É o Vespa, é o Vespa Esse cara aí vai acabar matando todo mundo Ele não tem nenhuma movimentação aqui Ele dá uma posição muito privilegiada A gente tá tentando monitorar os outros canais do rádio Pra você escutar alguma coisa Das outras equipes Mas o Vespa tá muito tranquilo Bastante chão ainda Bom, a gente parou aqui no meio do caminho da pista Pra dar uma averiguada Ver se alguém tá passando pelo estadinho de terra Caralho, então a estratégia do Renan e do Gui Foi totalmente ruim mesmo Puta que pariu, mano Que isso, velho Podia ter, né? Podia ter caprichado melhor nessa estratégia aí, né? Até agora nada Mas sim, a gente vai andar um pouco E parar Andar um pouco e parar O Bruno tá olhando minhas costas O Jô tá na lateral Só bora, mano Aparentemente Tudo ok Possivelmente a equipe Mas já foi, ó Pra ver um caminho, ó Aqui também atrás tá amassado, ó Ó Vamos Pode ser que você acha que a equipe É a equipe do Renan Dá pra lá, você acha? Acho Vai tá lá É Aqui, né? Tá perigoso com o Márcio A minha tá perigoso com o Thiago É A gente não ouviu o Thiago passar por nós Ninguém cuidou da bandeira da equipe do Ruim Nobre A gente falou a verdade Subiu lá porque ela montou É Aqui, agora nada vai sumir Vamos Pode vir Mano, tem gente ali, ó Tô vendo? Tem dois, tem dois Teco falou que a equipe do Renan Aparentemente tá avançando Terceiro aqui também É a equipe do Léo versus a equipe A equipe do Renan Boa, vamos deixar ele se pegar Daí a gente fica aguardando eles virem atrás da gente Ah lá, ele já viu nós também Já viu nós? Ah Tá vendo? Aham Você acha que a base dele tá ali? Foi Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, tá vendo aqui Mano, um foi pra lá Eu tô aparecendo no meio Ó Tem um aqui Um aqui E um subiu Um subiu E tudo que eu tinha falado ontem também Que o Renato e o Léo iam se encontrar, né Na parada Quem viu lá naquele desenho Pajuto que eu fiz Realmente era isso, mano É muito bom Atiraram? Vamos pra direita ali Obrigado Cuidado, velho Lembrando que eles estão em vantagem, viu? Eles estão em vantagem E agora? E agora, mano A gente fica logo no março É o março ali? É o março E aqui? Eu sei Não, não Os caras são loucos Abre a paredão ali Ali, ó Corre ali Vai Vai, Bruno Vai levar uma só na cabeça Isso Reagi à prisão abandonada dos Estados Unidos Já reagimos Vai, Bruno Acertei Matei um Opa Matou quem? Nossa Matei, matei um Léuzinho matou Renato Paisão Nem fudendo Nem fudendo Caralho Acabou Não acertou Não acertou Ué Acertou ou não acertou, caralho? Ué Será que eu não matei ele? Matou ou não matou? Eu tô vendo a cabeça dele ali, ó Será que eu não matei ele? Certo na abecinha Alô, Vitão Tá na escuta? Certo na abecinha Cerveja Não matou? Cerveja, cerveja Caralho Seguinte, se você olhar lá no campo Você vai ver duas pessoas Eu acho que eu errei o alvo Base Qual lado? Lado do acampamento principal ou motocross? Moto, moto, moto Salve, Jorginho Olha só a frente Vocês vão ver Dois, dois Morou, ok Vou fechar eles na saída Mano, eles são na minha frente, velho Na minha frente A arma não chega Não, eu tô quase perto da entrada da pista Eles desceram Eles são mocados no mato Mano, eu tô vendo eles daqui, velho E os dois tá parado conversando de boa Só que eles são muito longe de tudo Eles estão na pista de motocross Na pista de motocross Olha lá, cabeça lá Os dois lá, ó Rampa, nos matinhos Demorou Vou tentar enxergar Gados Oi Você não tá sendo visto não, né? Os caras tá aqui na frente Vitor Ele Tá atrás do morro, tá vendo ali? Bom, galera A gente teve que sair ali Da pista de motocross Que a gente Teve um confronto Mano, quase mataram a gente Mano, o tiro passou do lado Muito perto, mano Riscando a gente E aconteceu uma parada também, mano Como ela ficou muito no calor Muito no calor Mano, não tá acostumado Tá passando mal? Passar mal Agora Agora Tá aqui no meio do mato Pode ver que eu tô cheio de terra, mano Que eu me joguei mesmo Nos bagulhos Mas tá aqui meio que Meio que descansando E campeando Os lotas tá tranquilão, né? E daqui a pouco a gente já tem Um acampamento É, pra atacar, tá ligado? Só que o mato tá foda A gente quase já morreu ali Então quem ataca Acaba sendo prejudicado Porque quem tá se defendendo Acaba se camuflando Então acaba que Quem tá se movimentando Acaba chamando muita atenção No meio da mata, entendeu? Então É Quem se movimenta nesse jogo Infelizmente Tem a grande chance De perder, mano Mas também Se você quer ficar parado Não vai ganhar Então o jogo de estratégia Vamos dar um ar Vamos dar um tempo Tá pensando já Atacar um Um próximo acampamento Daqui uns 10 minutinhos Bora Rapaziada Rapaziada Uma coisa bem legal Que a gente tem uns rádios E os rádios tem todas essas frequências Então eu tô tentando interceptar Beleza? A frequência de todo mundo Eu já achei de 3 equipes A gente soma em 5 equipes O Thiago não dá O Thiago não dá Ele é o melhor Daí do Hunter's War Quatro? 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 Então eu já achei as 3 equipes aqui Pelo rádio E eu estou tentando captar 14 13 12 11 11 ou nosso, tá? 10 9 8 6 7 8 7 7 7 Canal do Léo Mas é muito bom, mano Base Gabs Tá vendo, galera? Caramba Ele achou Ah, mano Que isso, trova de dia, mano? Ah, mano Vai de base, mano Foi mal Vai de base Foi mal, irmão Tchau Vai de base Vai de base É banho na hora Olha que otário Vocês parecem que vocês gostam De ser notado e levar banho Não é possível, né? Ponto de interrogação Ponto de interrogação Invertido Ponto de interrogação Ponto de interrogação Invertido Ponto de interrogação Ponto de interrogação Invertido Ponto de interrogação Ponto de interrogação Olha que otário Ponto de interrogação Invertido Ponto de interrogação Ponto de interrogação Parece otário, mano Tá carente, mano Vida dos caras Deve ser muito merda Pra fazer uma parada dessa, mano Ponto de interrogação invertido. Ponto de interrogação, mano. Que criança, mano. Que criança, já. As paradas dessas, tipo assim... Eu tava hoje até falando com o adulto, mano. O adulto tava querendo que ninguém mais mandasse mensagem durante os reacts, cê acredita? Aí eu peguei e falei assim... Não, mano. Pô, é da hora eles mandarem mensagem e tal. Mas aí vem os otários igual esse aí, tá ligado? Nada a ver, mano. Ó, os caras tão montando uma armadilha. Provavelmente já tem alguém... Tá vendo? Beleza, então a gente tem gente se comunicando aqui. 11, 14. Fica mostrando as costas um pouco mais distante. Pode ir, pode ir. É ali. É aqui. Aumenta os pontos pra mandar mensagem de voz. Boa nada. Aí vocês ficam mandando essas merda aí. É difícil mesmo. A pessoa vai gastar um ponto mesmo de mensagem e vai ser banida ainda. Isso que é o mais da hora. Vai demorar pra caramba. Mas tem que ser na raça. A base do Gui, não. Fica quieto aí. Aqui é a base do Leo. Olha as nossas costas. Aqui já é o rio. Quando acabar, esse reage ao X-Reising de hoje, por favor. Eles estão no rio? Olha pra onde que eles estão aí, ó. Tem marca deles aí? Tem marca deles? Não tem marca. Ó. Eles abriu o caminho lá, parece. Eles abriu o caminho lá, ó. Eu acho que eles foram pra lá. É, mano. Que base que é essa? Fora pra ali. Opa! Achamos. Achei. O que que eu falei, galera? O outro time já tá atirando na gente. Ó. É o Gu tá pela arma. Ela tá atirando na gente, a gente não consegue ver outro cara. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Tá fazendo só barulho. Sem munição. Cuidado. Bruno, a briga. Ó, Bruno. Deu confronto aqui. Deu confronto. Eu sabia que esse acampamento tá ali, mano. Não precisa dar um jeito de olhar ele, Jota. Você enxergou alguém? Não. Ele tá sozinho, tá? Ele tá aí, tá? Mas tá sozinho. Bem fica ele. Ô, Jota, você que é mago? Atravessa pra lá. Hã? Você que é mago, atravessa pra lá. Por onde? Fala, por aí? Atrás de você? Cadê o Bruno? Tá aqui. Atravessa pra lá. Atravessa pra lá, pra atingir ele pra lá. Tá. Por fora ou por dentro? Por dentro, né? Bruno, minhas costas. Não, vai por dentro aqui. Tá aqui, tá ali, tá ali. Valeu. Protege minhas costas aqui na trilha. Passa pra lá. Vai lá que eu vou ir. Pera aí, pera aí. Vai. Vai. Cuida que eu vou cruzar tiro. Vou cruzar tiro. Eu tô no teu visual. Tô vendo você aqui. É pro direito, tá vendo? Tá vendo eu aqui? Não. Olha aqui, ó. Ó, pra tua direita. Pra tua direita, olha eu aqui. Ganha mais pra frente. Vai mais pra frente. Aqui nós ganha eles também. Tenha calma. Roma, tenha paciência aí. Pera aí, mano. O Renato saiu do time do Léo. Foi direto pro time do Léo. Beleza? A barraca deles tá aqui na minha frente. Beleza, mas tenta matar o gol. Eu já vou descer já. Beleza. Tô no visual da barraca deles aqui. Vixe, tiroteio aqui perto do campo pra vocês. Positivo, é nóis. A gente tá visualizando uma barraca aqui. Uma barraca aqui. Eu posso ir mais pra frente então? Não. Obrigado. Vai dar medo você for ali pra frente, viu? Não, o pau da árvore aí é pequenininho, fi. Vai pegar as bordas. Tá maluco? O Jota, ele tá atrás da árvore, grossa? Se você sair no rio, você já dá de casa com eles a direita, tá ligado? Tá bem que é onde eu tô aqui, onde você me viu. Ah, eles tão no chão. Eles não tão vendo você. Mas pera aí. A localização deles, eles tão no rio ou eles tão do outro lado do rio? Praticamente no rio. Eu tô vendo eles aqui, ó. Ah, eles tão lá na árvore, tô vendo. Tão no quê? Rapaz, tá pipocando, hein? Cortou todas as folhas ali. Cortou mais um pouquinho de folha. É contra a Dani! Alguém vai ter que atravessar. Tá ficando bolinho? Ó, foi até aqui, ó. Ó, morreu, filho da puta! Levanta a porra do pano, caralho! Levanta a porra do pano! Levanta a porra do pano! Caralho! Acertou o Bruno! Acertou? Caralho! Olha isso, hein! Você tá vendo eles? Na onde? Caralho! Eu não tô vendo nada aqui. Olha o que é lá! Acerta a puta dele! Eu não tô vendo! Ah, tô vendo! Nossa! Pô, bota a câmera no Google, pô! Não tô vendo! Não tô vendo! Ó, Dani! Caralho! Não tô vendo! Renan, compra óculos pra ela, Renan! Olha aí! Quase, filha da puta! Tá tirando onde, tia? Cuidado pra não entregar sua localização, hein! Oi, oi, oi! Quase, hein! Cuidado! Eles separaram em dois! Caralho! Vou ter que sair daqui, hein! Eu vou mais pra cima! Tão que tá na localização, nada! Fora! Nossa, mal! Tô indo pelo escudo! Só tô mudando de localização pra deixar eles perdidos! Ai, tem aranha! Ai, desça! Por quê? Eu economizo! Eles também devem estar economizando! Meu tá na minha parte! Meu Deus! Salve, Hilário! Assento circunflexo N! Cheguei, meu querido! Tão muito tempo sem atirar agora! Obrigado, Bronteira! Ser eliminado, Bruno Barreto! Gente! É, foi uma injustiça! O cara tava escondido! Mano! Eu gritei, morri! Aí ele morreu! Pá, 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 pá! Mano! Ainda bem que não gravou que eu xinguei ele quanto que é nome! Machucou? Machucou! Tá ferido? Tá ferido, amor! Fiz um óculos! Vai passar bem! Vai lá tomar uma água, filho! Bom, gente! Infelizmente perdemos o membro da equipe! Perdemos o Bruno! Mano, já tô na merda, véi! Eu tô sujo inteiro! Molhado de suor! Esse ataque aí do Renato não deu muito bom não, hein! Na base que a gente gosta de esconder aqui, que tem sombra, que tá muito sol! A gente teve um confronto, infelizmente a gente perdeu o Bruno, nosso guerreiro! Aruançoa! Sleeves Alegra! Minhas... Tamo junto, Theo! Eu pedi pro Roma voltar, porque ele lá na... Não é muito bom não, hein! Bada ficou cansado! Vamos dar um tempo aqui, vamos dar uma descansada e já já a gente vai traçar um novo plano! Porque aqui não tá dando pra atacar, porque os caras tá em 4 ali na base, eles não saíram pra pegar bandeira, não saíram pra pegar nada, então tá bem difícil! Então a gente vai ficar aqui meio que camperando a saída deles! Vamos ficar camperando aqui, uma hora eles vão sair, depois a gente vê e traçou um novo plano e uma meta! Então é isso! Então vai lá com a sua arma que eu vou aí no seu lugar e vou te defender! Fica aí, fica aí, hein! Vai, 1, 2, 3 e... O jeito que tá tipo do Jota, tá lá e muito legal! Ai, se esconde, se esconde! Vou mudar de... Ô, cai não! Sente, se esconde! Abasteceu, assume, dá o resto! Tudo? Tudo! Vou subir, tá? Pode, se calar que nós fez isso, quero ver quem acredita! Tá gravado, tá gravado ali aqui! Tá! Ah, filha da puta! Eu vou voltar lá pra cima, tá? Me cobre, hein! Ô, Gu, vamos economizar as balas, tá? Oi? Economizar as balas! É... Só que... Esse time aqui tá atirando demais, hein, mano! Vai dar merda isso aí, hein! Calma, calma, aqui eu vou colocar o rádio... Esse time aí tá... Tá atirando muita bala, esse time aí! Vai dar merda isso aí! Filho de Deus! Ele tá moitado, né? Então, seria a missão... Esperar... O Natinho, ele não cansa! Ele espera! Ele já tá com pouca bala, né? Do mesmo forma que ele tá fazendo a gente gastar! Vamos ganhar ele na paciência! Vamos! Bom, galera, parece que houve barulhos aqui embaixo aqui, ó! A gente tá um pouco pra cima aqui, ó! Provavelmente aqui não tem nem como uma entrada! Porque é muito mato! Só se o cara vem cortando, vai dar pra ver, né? Tô averiguando aqui... Vendo as possibilidades de alguém fazer alguma coisa... E... Dá o fumo, moleque! Aqui vai ser minha rota de fugir! Eu pego aqui... Podia usar um drone, né? Podia, tipo assim, ter... Ó! Já tô avisando, viu, Renato? Já pra você já ter... Já pro Hunters 2, já, ó! Podia ter cada um, por exemplo, assim... Ah! Se completar tal missão... Ganha... É... Sei lá... 15 minutos de drone! 10 minutos de drone! Nossa Senhora! Aí o cara vai... Sobe o drone! Nossa! Ali, assim, assim, assado e tal! Porra! Absurdo! Aí eu vou levando aqui, ó! Um ladinho aí, vou pegando a cobertura... Mas tá no máximo! Tuf! Isso aí, rapaziada! Já estamos 20 minutos aqui já! Depois da última gravação! Tristando alguns tiros aí pra baixo! Lá pro fundo! Longe! Fala esse vento! Atrapalha um pouco! Vai se mexer os gaias! Aí você acha que é alguém! Mais novidades pra trazer aí pra vocês! Ó, Leon! O que você tá fazendo aí, Leon? O Leon é foda, né, mano? Porque ele tem um problema no joelho dele que eu tô ligado, mano! Aí é foda pra ele as paradas! Ele tá indo sozinho? Desbravando sozinho! Tô curtindo! Tá metendo louco! Tá metendo louco! Mano, eu não tô ouvindo a voz! Só ouvindo barulho de água! Não tô ouvindo vocês conversando! Tô mais um pouco mais pra frente! Tá, então eu vou fazer o seguinte! Eu vou pegar o riacho e vou subir! Não, eu vou descer o riacho e vou subir o rio! Bom, rapaziada! Encontrei o Léo aqui! E ele tava me falando que molhou o pente dele! Então, nego, esvazia um pente desse daqui, ó! Aham! E pega algumas minhas! Ah, ela estoura lá dentro, mano! Mas é rápido do céu! Acabamos de trocar tiro! Os caras rodearam o rio! Eu achei que ninguém ia ter coragem de fazer isso! Mas tiveram, mano! Caraca! Foi foda, hein! Os caras foi ligeiros! Agora a gente tá na pior! Estamos cercados! Os caras podem descer por ali! Vou deixar a GoPro ligada! Uns 10 minutinhos! Se não der nada, desligo! Mas nós estamos ferrados! Bom, acabou de acontecer uma troca de tiro! Eu corri pra cá pra me esconder, mas pelo jeito atacou o Juninho e o Thiago! O Thiago revidou, eles voltaram! Se eles der meia volta, eu tento pegar eles por aqui! É... Atualização também! Conseguiu pegar a rádio de um grupo! Só não sabemos quem ainda! Tem uns tiros aqui, gente! Perto da nossa barraca! Thi, tá me escuta? Tô ouvindo! O que que aconteceu? Teve troca de tiro aqui! Alguém caiu? Tô visto não! Quem que atacou? Saiu fora já? Não sei, volta aí! Mas volta escondido! Ô moleca! Fala comigo! Como é que tá aí? Olha aqui! Matamos o outro! Quem é isso que tem? Quem quer que eles voltam? Sei lá! Só sei que... Só sei que matamos! Acho que era... Milgados! Márcio a linha de frente! Peraí, 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 peraí! Agora o Boquinha e o Márcio vai pra cima da Dani e do Gu? Matando tudo! Tá! Tá! O Márcio tá... Tá sendo... Pote-pote aí na trocação de tiro, hein? Tá de boa aí! Tá bala, hein? Tô! Não adianta tirar assim... Não adianta tirar assim nem feira. Ah! Eu só passei caindo pra não serem, né? Certo... Tem que pegar aquela bandeira e sumir, mano. Não adianta não vai ficar aqui. Às vezes, os outros estão com um monte de bandeira, e ela vai perder o mundo, viu? Meu? Tendo que faturacional. Tem que receber as funais. Tem que receber ela final, cara. Tem um cara ali, e o mataram ali, né? Não... É a... É a base do Ti, é a base do Tiago! Tão caleiro mesmo, né? Cagado inteira Caralho, vou ter que ir lá buscar Vem comigo, me dá pra texar Sem barulho Sem barulho, os caras pisam num galho Parece que tremeu a terra Que isso? Manda salve pro Nicolás Aruando Salve, Nicolás Que que é isso que ele pegou? Oxi! Tirou o cano? Que doidão? Fiquei recuperado Fiquei recuperado, os caras estão atrás de mim aqui, tá? Eles rodearam Eu tô olhando aqui pelo outro lado do rio, até agora nada Isso, fica bem bem mesmo, tá? É o único jeito deles atravessar é se foi pelo rio Jesus, você não quer voltar aqui comigo, não? Se eu voltar, eu fico exposto agora, tenho que atravessar Caralho, o Thiago tá... Nossa, agora eu entendi tudo Agora eu entendi tudo, mano O Thiago tá exatamente... Os caras estão atrás do Thiago, viado O Thiago tá do... Nossa! Olha lá, tá ligado? Calma aí sim, não Chovou Não, mano Eu achei que era o Boquinha Pela rua Tô mudando de rádio aqui pra ver se eu acho alguém Positivo Deu adrenalina a primeira trocação, né? Deu, mano Deu nem tempo de dar rec A hora que eu fui daqui, o seu cano caiu, velho Caiu, moleque Eu perdi o cano da arma Mas a gente... Eu fiquei sozinho aqui de trás Mas não vamos dar bobeira, não, tá? Vambora, Juquinha Então Ó Se vai por aqui, eu vou por aqui Sim, né? Vamos, garota A gente tá em perseguição É... Não dá pra saber o que o cara tá Mas a gente tá tentando No máximo Os no que dê dois Que foram eliminados A gente não sabe ainda quem foi Mas vai dar tudo certo Bruno, você tá vivo? Tô, tô perto da tua antiga posição Atravessei daquele lado Ô, Teco, você tá vivo? Tô, pô Tô aqui Ah, tá Teco, eu não sei, mano Alguém trocou tiro com ele E o Juninho tá no meio, mano A gente tá no meio No meio de tudo mesmo, velho Tô vendo vocês aqui onde eu tô Eles sumiram pra mim Tá, a gente vai Vai mantendo contato Qualquer coisa, avisa, hein? Positivo Tá hoje, Teco? Tentar pegar a bandeira do Gui Eu não sei onde que é a bandeira dele Provavelmente ele tá reto Depois do rio Virando lá onde nem foi Aquela hora Dá uma olhada, você lembra? Pode crer Abaixa essa tampa Abaixa... Cano 100% certeza que tá lá Esse óculos do caralho Vai tomar no cunho O coronaví já morreu Já morreu? A equipe do Gui inteira morreu Será? É porque o Renan e o Gui Você matou Você tá vendo a Dani e o corona ali Ah, não Não, não, não Ô, Redcap, mano Vai ser bom Dá uma munição aí Caralho Pega sua munição Juninho Bad Boy Quarta eliminada aqui da disputa E aí, meu filho O que aconteceu? Nossa, ali a briga foi feia, hein, mano Ali foi briga feia Tomou um tiro aonde, filho? Na cara Na cara? Na cara Faz parte, né? E aí o jogo foi bom? Nossa, velho Foi óbvio, curtiu? Foi, foi da hora Só que daí o Ti tava mais pra frente Que eu Fiquei com medo de acertar o Ti Vai embora, filho Bora que o jogo tá continuando O moleque que acertou Lenha Tá melhor que Netflix KKK Mais um Tutu Meu Deus do céu O Márcio jogava muito Viado Eu que matei ele, viado Você nem atirou Mas eu tô no grupo Mano, não dá pra ver, viado Eu girava, você viu, eu sabia Tá, você e o Juninho, né? Não Só quero que você vá lá e fala Quem que é o mais bravo Quem te matou? O pai que é bravo Rapaziada, é o seguinte Até agora morreu seis Seis, não, cinco Seis Seis De seis, matei quatro Ah, você matou Não, se eu matei três Você pode ter matado um O importante é que Nós matamos É, nós matamos Mas no mínimo Eu acertei três, papai Não morreu mesmo Foi três Busca Mas vai acabar com tudo hoje Vai, Marcião Não sei se vocês conseguem ver ali, ó Ali é um acampamento Da equipe azul Tô aqui na tocaia Logo pegarei eles Matei cinco já, papai Vamos pro sexto Bora aqui Matou quatro, não, meu caralho Você tinha acabado de falar Que matou só quatro, porra Baguio tá louco Só tô na campana aqui, ó Sniper Tom Bora que é nóis Mano, nesse momento Eu acho que acabou de abater o Thiago O Thiago e o Juninho Acho que só tá eu e o Viesba Acabei de escutar uma troca de tiro Vindo dali da frente Vai ter que sair daí, né, Gabi? Vou descer daqui Que eu tô muito vulnerável Thiago, três Quinto eliminado Dois, moca Deitada Sacadeira Que maneiro safado, viado Eles deram maior volta, mano Ah, mano Os caras foram pra cima mesmo E só riu os dois deitados A hora que eu vi Tuf, tuf, tuf Já era E morreu Não, os caras tá ali duas horas Três horas do mesmo jeito Vai continuar, né, Fih? Bora Mano, trocamos com ele Acho que eu troquei com você Eu não sei como Eu não te acertei E o Renan tava aqui É, seis, dois mesmo Todo mundo foi pra quem Tanto, nem sei lá Pois é Eu vi todo mundo subindo Falei, mano Ninguém foi pro outro lado Mas tá bom, tá bom Minha equipe ainda tá viva Minha GoPro infelizmente parou Eu não consegui vlogar Mas minha equipe tá viva Temos mais... Tem chão de ganhar Tem mais dois vivos ainda Vamos ver o que vai dar, mano Esperar, não tem o que fazer É um negócio assim Ou você vai pra cima Ou você fica de campo É verdade Eu escolhi pra cima também Mas eu não ia ficar até seis horas Não, não pegam não É, gente Tô exausta já Acho que deve ter passado Uma hora e pouco Já que nós tá aqui Mano, essa roupa da Dani Não tá sendo condizente, chat Pô, ela tá inteira Vestida do Capitão América Tá ligado? Tá mó... Cheguei, pô Qualquer um vai ver ela No meio da mata Nós não temos notícia Do Renan E nem do Gui A gente chama no rádio E eles não respondem E eles não sabem Que tem alguém lá Pra fazer esse mato Eu tô meio que escondido Aqui na árvore Mas eu tô na reta Tá vendo? Se eles me atingirem Asco, ó Munição A gente tem pouco agora, ó Eu só tenho mais esse aqui Metade A gente fez uma loucura Que foi descer lá na barraca Pra pegar a munição Que a gente deixou por lá Foi um bagulho que a gente Não se atentou Deu muito certo Foi muito massa E agora é hora de catar Nossos inimigos O Gui acabou de acertar O Bruno Um eliminado Então já tô feliz, gente Já é o bastante Pra gente conseguir ficar Ó, agora é exatamente Ó, duas e meia Duas e meia, gente A gente já tá uma hora e... Caramba, duas e meia O bagulho vai até as seis Vai tempo ainda, hein? Fique quietinha Três horas e meia ainda O lugar, sabe? Nem caçar, nem atrás Vamos manter Porque eu sei que se a gente sair A gente não conhece o local A gente vai morrer Aqui o rio Eles não passam Se passar A gente vai atirar Então é que a... Ih, vai ser pega por costas, hein? Você vai ver Nossa, melhor chance Vai ser pega na costinha Ó, o Gu chegou aí Gu, você mitou, né? Você viu, né? Caralho, você atingiu bem A boca do Bruno Acertei dentro da boca dele Sério? Não, mas ainda mitou, né? Ainda ficamos sem munição Buscamos lá na barraca Eles atirando de nós E vai correndo mesmo Deixa eu mostrar aqui pra galera Quanto você tem ainda de munição? Tô igual a você Tô meio a meio Nós vai ter que economizar agora Cuidar disso aqui até o final É, igual eu falei Não compensa a gente sair, né? Não Eu acho que o Renan e o Gui foi já Já foi, né? Foi já Então compensa a gente guardar Porque do rio eles não passam Não, de lá pra cá ninguém vem Então a gente mantém até A gente ser morto Acabar o tempo Acabar a nossa munição, né? Então, por isso que a gente não vai gastar mais nenhuma, né? Não Roubar da equipe não vai ter como Porque os mortos do Bruno Morreu tudo pra aqueles cantos Ele morreu, mas ele deixou lá Ninguém pode mexer, né? Não Ele oferece pra quem tiver no lugar Então já é O Renan tá do lado Então, ó Eu e o Gui A gente tá um pouco separado Ele tá um pouco lá na frente Gui, a gente já tá aqui uma hora e meia Já, né? Já Tá com certeza? Eu não tô sem certeza sem como Eu também tô, não Tá tudo lá na barraca Lá dá pra buscar Não, vamos ficar de boa, gente Então vamos seguir Que agora é essa situação Fih, ó A minha bota já rachou Ó, abriu um buraco aqui Bonito Tchau, bota E a sua? Eu afundei na lama lá Nossa É isso que ninguém mostra, né? Não Deixa pra atorar, deixa pra atorar Tá uma acabada, véi E tem umas areia bem grandona aqui Aranha? É o menor de perigo É Só essa é a nossa costa grande Só Gente, ó Já é três horas Ó, ficou meia hora ali E nada mais Apareceu umas conversas Apareceu três tiros Daquele lado lá E agora a gente Tava pensando em sair, né? E atacar, né? Eu não sou nenhum Sherlock Holmes Mas eu tenho certeza Que isso vai dar errado E atacar Só que tipo assim, ó Ainda, igual eu falei É três horas Eu tenho mais três horas de jogo Tá ficando mesmo da gente Às vezes tem gente Que tá fazendo essa mesma técnica É, a gente não quer ficar aqui, né? Tipo, o campo Essas coisas Só que a gente tem que proteger Nossa barraca, fi E aí os dois vão embora Então Ou a gente ganha no cansaço Até às seis E o povo vem e ataca a gente Ou a gente seja radical E vai atacar Aí na dúvida morre logo de uma vez Exato Mas aí Talvez a outra equipe Pode ganhar da gente Porque às vezes tá esperando Igual nós E pega a gente pra vir Então a gente tá pensando aqui Vamos, acho que esperar a mão um pouquinho Dá uma segurada Dá uma segurada Ver o que que aparece aqui Quem vai ser os corajosos Porque a nossa estratégia era Dois ficar aqui protegendo E dois ir caçar E esses dois Eu acho que morreu Eu acho que esses dois já foram embora Então Bora esperar, meu filho Tá aí Eu já fiz amizade aqui com as aranhas Já não chegando nem perto Mais? Já, misericórdia Eu tô sentado aqui, ó Eu vou descer lá na barraca Pegar a boca Isso, dá uma olhadinha lá Cuidado pra levar um tiro E acho que daqui a pouco A gente vai sair pra caçar É tudo ou nada nesse jogo, gente E quem achava que a gente Tava na pior, fi O nosso participante Nós tá tomando a água Comendo docinho Comendo doce, ó O pessoal que vazou embora Nossa, o brundês aqui Nossa Que isso? Ela tá comendo Tô com medo Tá com medo? Tô Tá dando nervoso É combustível Gente, decidimos que vamos Partir Agora vai Só por 10 minutos Desde a hora que eu falei Mas A gente tá Vamos atacar agora Vamos atacar Eu e o Gu já combinamos Que a gente vai bem lá Ih, quietinho Quase caí Carra pesada Gu, vamos Vamos Que medo Ó, a missão é Né, que você falou Ir reto e chegar ao mineral Isso Vai quietinho Ó, a merda Gu Vamos manter um pouquinho Separado Ó, a merda Deve tá entrando água Toda na meia da dança Agora vai levar um combo aí Quer ver? Segura a guerreira Salve Wellington Nós, irmão Boa noite, irmão É nóis Se cuida Você é foda Não, não, não Não termina, não Ah Salve, HJ É aniversário De namoro meu E da menina Que? Caralho Meu Deus Do céu Metralhado Cê é louco Quai Metralhado Mas tipo demais Mano, episódio 3 Vai dar Vai dar Música 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 Tchau, tchau.